Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína chegando. Hoje, vamos citar aquela marca, o slogan da marca que falava O patrão enlouqueceu. Estou falando das promoções, das bagatelas. E sim, para alguns analistas, a B3 ficou barata e está no saldão. E claro que esses que defendem falam que o preço baixo não está correlacionado à baixa qualidade. Pelo contrário, há oportunidades e esse é o tema do Cafeína de hoje. Doni Denútil, você é um patrão que enlouquece, faz promoções? Ou você é mais durão? Olha, Samiboy, eu sou um patrão que detesta perder negócio. Então, às vezes, eu amoleço o coração, fico maluco e boto na mesa uma promoção que é irrecusável. Doni, você sabe que muitos estudam a hipótese de mercados eficientes nas finanças. Você mesmo já deve ter estudado isso. Sim, inclusive eu estudei com você, meu cara. Você era meu professor nos idos tempos de mestrado em economia. Mas continua isso, Samiboy. Para quem acredita na hipótese de mercado eficiente, um dos fundamentos da teoria moderna de carteira, se a gente fizer uma aproximação, diz o seguinte, não existe promoção na Bolsa. Se o preço caiu, é porque tem algum motivo. Muito bem. Mas, voltando às ações que estão com preços atraentes na Bolsa de Valores. Existem, basicamente, dois momentos fundamentais que definem o lucro que você vai ter com as ações. A hora da venda e a hora da compra. Por isso, comprar no momento certo e num preço bom pode fazer toda a diferença. No ano passado, a gente teve um 2021 marcado por uma forte correção, forte queda na grande maioria das ações brasileiras. Muitos portfólios com recuos bruscos, os preços ficaram deprimidos, muitos IPOs saíram do trilho, pessoas físicas que tinham recém descoberto a Bolsa começaram a vender suas ações em meio ao pânico. Mas essa derrocada foi culpa muito mais do cenário macro ou setorial do que da mudança no fundamento das empresas. Agora, uma coisa é fácil. Fundos aclamados, que geralmente são destinados ao investidor qualificado, estão reabrindo para a captação. E o motivo é porque os gestores estão encontrando excelentes empresas a preços para eles absurdamente atrativos. É o que aconteceu no caso da Dynamo e também da gestora Verde. Elas são as duas entre as mais aclamadas e seus principais fundos, que é o Dynamo Cougar Fic Fia, como também o Verde Fic Fia, e o Verde ainda tem o Fic Fim, abriram e foi rápido. No caso da Dynamo, a janela de reabertura foi feita em duas datas, sendo uma para quem já é investidor, já é cliente, e outra para novos. Mas o fundo fechou a captação em menos de uma hora, já que arrecadou todo o investimento previsto, tamanha era a demanda, talvez, reprimida. Já o Verde segue aí fazendo aberturas pontuais. É para ter uma dimensão de como é uma raridade essa abertura aos investidores, essa é a segunda vez em dois anos que a Dynamo reabre o seu fundo Cougar. Numa entrevista ao Brasil Journal, o sócio da gestora disse que faz muito tempo que ele não via tantas empresas de qualidade negociando a múltiplos tão interessantes. Mas os preços são vistos como atrativos para quem tem visão de longo prazo. Ou seja, não há a expectativa de uma recuperação rápida a jato de curtíssimo prazo, não. Só que esse é um fundo destinado a um investidor qualificado, traduzindo aqueles investidores que possuem R$ 1 milhão ou mais em aplicações. Outro obstáculo é o valor de entrada. A exigência é de um aporte mínimo de R$ 300 mil. E claro que isso já indica como a oportunidade é seletiva. No caso do Fundo Verde, a média do investimento mínimo exigido é de R$ 50 mil e qualquer investidor pode aportar. Então eu, Doni, que não tenho um patrimônio tão gigantesco quanto o seu, posso entrar nesse daí. Ah, tá. Tá bom. Ó, sabe qual que é o apelido do Samy? Vou ter que falar, Samy Boy. Tio Patinhas. Aí você já vê quem de nós dois está nadando em moedinhas douradas. Mas olha, esses dois fundos aí que o Samy falou são considerados estrelados. Eles estão entre os mais antigos rentáveis no mercado brasileiro. Desde a fundação, o Verde acumula uma rentabilidade que passa dos 18 mil por cento. No mesmo período, o CDI rendeu pouco mais de 2.300 por cento. Olha a diferença. Só que no ano passado, o improvável aconteceu e a gestora acabou tendo um desempenho negativo. Improvável, inclusive, olhando para os dados. Esse foi o segundo resultado anual negativo da história do fundo. E não foi exatamente uma pancada, não foi tão forte. A queda foi de 1,13%. E na sua carta aos investidores, a Verde justificou a queda pela sua aposta na alta dos ativos brasileiros, o que não veio a acontecer. Apesar de não dar nome aos bois, a sua posição em ações é semelhante a outro fundo de ações da casa. E segundo as cartas desse fundo específico, o Verde, a M, Long Bias, FIC, FIA, as ações do Unidá, Apivida, Natura e Notre Dame Intermédica, que chacoalharam negativamente, foram as responsáveis. Já olhando para o fundo de ações Dinamo Kougar, o retorno acumulado desde 1993 foi de absurdos 3.784.705%. É isso aí. Mais de 3.700.000% contra pouco mais de 108.000% do Ibovespa no mesmo período. O CDI, nesse mesmo intervalo, rendeu 220.000%. Ou seja, também comeu poeira. Todos foram interessantes para quem ficou tanto tempo investido, mas Bolsa e CDI nem se comparam com o resultado que o Dinamo Kougar conseguiu. Claro que a inflação tem que ser considerada. Só que o GPM, nesse período, foi de 35.708%. Ou seja, sobrou bastante retorno do Kougar, sem sombra de dúvidas. Agora, comparando a perda de 1% do Verde no ano passado, o Dinamo superou com uma queda de 17,3%. No entanto, vale prestar atenção onde estes fundos investem. A Dinamo é a acionista histórica de empresas como Localiza, Cirela, Lojas Renner e Natura. Já uma terceira gestora, a Vista Capital, também tem farejado boas oportunidades de investimento na Bolsa Brasileira depois da forte correção nos preços no ano passado. E pelo que ela falou numa carta aos cotistas, a atual oportunidade de compra é parecida com aquelas que surgiram durante as quatro crises que o Brasil teve entre 2000 e 2021. A primeira eleição do Lula, o subprime americano, a crise fiscal no governo Dilma e a pandemia. Com R$ 4 bilhões sob gestão, a Vista Capital viu a cota do Vista Fic Fia cair quase 21% em 2021, enquanto o Ibovespa teve baixa de quase 12%. A gestora afirmou em carta que este foi o ano mais desafiador e complexo. Também apontam que viram acontecer o maior erro das últimas décadas quanto às previsões de inflação em vários países. Ou seja, 2021 foi um campo minado. Dori, você lembra como que estava a previsão? O pessoal achava que a inflação ia ser 3, 4, ficou 10. Foi dureza. Sim, foi um moving target, né, Sami? O alvo foi mexendo, mexendo, porque os analistas tiveram que reajustar as estimativas. O resultado veio muito pior que o previsto. Agora, no portfólio da gestora, a maior aposta está em consumo discricionário. Aqueles não essenciais. Depois, na sequência, vem saúde, commodities e setor imobiliário. Mas assim como os fundos da Dínamo e da Verde, não são divulgados os ativos específicos em que ela investe. E o que podemos concluir com isso tudo? Bom, que apesar de muitas empresas brasileiras virem apanhando, esse cenário de terra arrasada não deve permanecer. E este pode ser um momento adequado para a entrada, já que muitos gestores acreditam que os preços estão abaixo do que as companhias realmente valem. Assim, apostar em ações dessas empresas em promoção, parrudas, no longo prazo, pode ser, sim, uma boa estratégia. Mas vale lembrar que os preceitos de finanças não podem ser ignorados. Que é diversificar, né? Então você pode diversificar em ações, que ainda fixa, ações em dólar, e sempre olhar o longo prazo. Dito isso, Doni, eu te dou a honra de chamar o... Mas que deixa maravilhosa, Samiboy, quase Scott Pippen, para Michael Jordan, o Giro de Notícias. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apreendeu cerca de 3,6 bilhões de dólares em Bitcoin ligados ao hackeamento da corretora Bitfinex, ocorrido em 2016. Cerca de 120 mil Bitcoins foram roubados no ataque hacker, avaliados na época em cerca de 60 milhões de dólares. Quase um sexto do valor total de negociações. A preços de hoje, a quantidade total de Bitcoins roubados vale 4,5 bilhões de dólares. A Starlink, operadora de satélite do bilionário Elon Musk, divulgou os preços para a contratação da internet da empresa no Brasil depois do aval da Anatel. É possível fazer uma pré-reserva do serviço direto no site da empresa por cerca de R$ 9.400 no ano. O valor inclui a assinatura mensal, o hardware e o frete, que muda a depender do endereço. A ação da Oi teve um dia de fortes emoções depois da operação de compra da Oi Móvel pelas empresas TIM, Vivo e Claro ter sido aprovada pelo CAD. Entre a mínima e a máxima do dia, o papel oscilou 50%. Notícias giradas, Doni. E com isso, nos despedimos. Você, Doni, vai contar se você acha a Bolsa Brasileira em promoção no momento ou não? Olha, Samir, eu acho que tem boas opções na Bolsa, sim. Opções com bom potencial de valorização. Mas não acho que isso significa que a Bolsa como um todo esteja em promoção. Acho que tem que selecionar. Você tem que ir neste mercado e identificar quais são os produtos que estão em quais prateleiras que vale a pena você pegar e colocar no seu carrinho. Aí sim. E você? Você me acha que a B3 está em promoção? Olha, eu acho que vai ter um bom caminho. Depende muito dos políticos. Mas eu tenho uma parcela em Bolsa. Doni, obrigado pela parceria. Você que nos acompanha, obrigado pela companhia. E até o próximo Cafeira. Tchau, pessoal. Valeu.